Ingratidão é orgulho, insatisfação é orgulho. As pessoas que estão sempre, sempre insatisfeitas, um sentimento o tempo inteiro, como se o mundo estivesse em dívida com você, é orgulho. O orgulhoso se sente o centro do universo, e todo mundo deve alguma coisa a ele. Desonra e desrespeito. O orgulhoso não sabe honrar e não sabe respeitar. Honra fala de dar ao outro o que ele já tem por direito. Respeito fala de você. O orgulho não te deixa dar honra às outras pessoas. O orgulho, mulheres, te impedem de honrar o seu marido de verdade. Você pode até honrar na frente dele, mas quando ele vira as costas, você fala mal, você ridiculariza, você faz piada, ou se paquera com outros homens, e homens da mesma forma. O orgulho não te deixa honrar as pessoas que merecem sua honra. Ok? Inveja. O orgulhoso sempre quer a vida do outro. Ele está tão insatisfeito com a sua vida, que ele sempre dá um jeito de idealizar a vida de outra pessoa. Então, com muita coragem, verdade e humildade, se você tem sentimentos de inveja, que só você sabe que você tem diálogos internos de inveja, o sucesso, o dinheiro, o marido, a esposa, os filhos de outra pessoa. Você entende por que eu digo que você precisa de coragem para fazer esse treinamento? Qual foi a última vez que você parou para colocar a luz na sua vida de verdade? E reconhecer tudo o que está errado? É para os fortes, tá? Fala para o Tuca assim, diz assim, ó, é para os fortes. Impaciência. Impaciência é orgulho. Gente, o meu nível de impaciência era tão grande, que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, o time, tá? Diz assim, dona Camila, é porque ontem... Eu disse, minha filha, vá direto ao ponto. E se eu pudesse, eu começava a frase pela última palavra. É, amigo, pode marcar, é orgulho. Pois é, pode marcar que isso é orgulho, tá certo? Impaciência, não respeitar o tempo das outras pessoas, não respeitar a forma de ser das outras pessoas diferente. A impaciência é orgulho. Marca. Traz verdade, traz consciência, marca. Eu estou vendo vocês olharem para mim, com a cara de quem está pensando, eu não estou vendo ninguém marcar nada. Só tinha eu de orgulhoso nesse mundo aqui. Você marcou alguma coisa? Ah, tá. Então está certo. O orgulho na minha vida... Já contei para vocês. O orgulho na minha vida quase acabou o meu casamento. Porque ele pode estar fazendo a mesma coisa com a sua vida agora, tá? Presta atenção. O orgulho na minha vida quase acabou o meu casamento. O orgulho na minha vida me impedia de reconhecer os meus erros. Emburrecia. O orgulhoso é burro. Porque o orgulhoso, ele não aprende. Porque a culpa é dos outros. O orgulhoso é responsabilidade porque não está dando certo, é sempre de outra pessoa, nunca é dele, porque ele é bom demais. O orgulhoso é desobediência. O orgulhoso, ele não suporta receber ordens. O orgulhoso não suporta ser guiado por outras pessoas. Terceiro ponto. O orgulho na minha vida... Mentia para encobrir pequenas e grandes falhas. Quem aqui é corajoso o suficiente para reconhecer que já mentiu para encobrir erros? Levanta a mão. Para encobrir erros. Levanta a mão. O orgulho na minha vida... Tá certo? Me fazia uma pessoa extremamente vaidosa. Eu precisava o tempo inteiro estar ouvindo elogios e validações. Presta atenção. Presta atenção. O orgulho na minha vida... Fazia com que eu precisasse chamar atenção para atrair olhares de admiração. Isso é muito importante. Quando eu olho para a mulher que eu fui... Eu tenho nojo. Porque quantas vezes... Eu usei roupa para chamar atenção. Tom de voz para chamar atenção. Eu não queria que ninguém chegasse perto de mim. Eu só queria me sentir admirada. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui hoje. Isso é adulteração do seu caráter. Por não saber o seu valor. Você busca fora o que você não enxerga dentro. Foi fácil, Camila, descobrir isso. E abrir a boca para duas mil pessoas para contar isso. Sabe qual é o tamanho da minha dor hoje? Nenhuma. Porque eu sou livre. Mas eu quero que você olhe para a sua vida. O quanto você tem feito coisas certas e erradas pelos motivos errados. O quanto mulheres vocês têm usado o seu corpo como vitrine para se sentirem amadas. Importantes. Homens, o quanto vocês têm usado o seu sucesso, o seu dinheiro, o seu cargo, para de alguma forma se sentirem importantes. Batidos na mesa dizendo que é você que manda. O orgulho corrompeu o meu caráter e me desconectou da mulher livre, santa, valorosa e cheia de propósito que Deus me fez para ser. Esse é o grande objetivo dele. No dia 5 de agosto de 2017, quando o Paulo disse que queria o divórcio, eu era essa mulher. Eu acabei de falar para vocês. Eu discutia para sustentar uma opinião minha. Tem alguém aqui que vai até a última instância discutindo para não dar o braço a torcer quando tem algo que jura que está certo da razão? Tem mais gente. Vamos lá, cadê a coragem? Confessa, amigo, que o orgulho começa a ir embora. Deixa doer, confessa. Porque, olha, eu discuti ao ponto dele dizer assim. Chegou num estágio que quando ele sabia que eu não estava mais concordando com ele, ele dizia assim. Não, não, não precisa me convencer não. Você está certa. Não vou conseguir me mudar mesmo. Não, não, você está certa. Já disse e vou repetir. Usava roupas, corpo para chamar atenção. Exagerava nos posicionamentos para me fazer importante. Alguém já viu alguém que vai contar uma história e coloca uma lente de aumento desse tamanho? Porque você não sabe o que aconteceu. Alguém já viu isso? Orgulho. O exagero é manifestação de orgulho, é necessidade de se fazer importante e de ser admirada para as outras pessoas. Tudo que você não foi na sua infância ou que você não se sentiu na sua infância, você passa a sua vida inteira encontrando uma estratégia de preencher esse vazio. Nem que isso te faça pecar, nem que isso te faça errar. Eu não sei como é que vocês falam aqui. No Ceará é pescar. Colar. Para tirar nota alta. Pescar aqui também, né? Olha aqui para mim. Camila, por que? Um dia desse uma pessoa disse assim, por que você coloca isso ser uma coisa da infância? Eu disse, por que o caráter começa a ser adulterado na infância? Olha para mim. Para sustentar a minha imagem. Eu estou falando para mim, mas olha para o teu lado e diz assim, é para você pensar na sua vida, tá? É para você pensar na sua vida. Para sustentar a minha imagem. Aos 12 anos eu fiz um juramento. No CIS você vai dizer, isso eu não vou contar aqui. Eu fiz um juramento, que eu sustentei ele até hoje. Só que antes eu fazia ele pelos motivos errados, movida pelo orgulho. E aí, eu virei a melhor aluna da sala. A vida inteira. Em tudo que eu fiz, eu estava sempre nos primeiros lugares. Só que eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu comecei a trabalhar muito. Afinal de contas, né? Eu decidi que ia fazer tudo muito bem feito, então eu precisava ser elogiada. E eu comecei a não conseguir na faculdade. Era uma faculdade muito difícil. Eu não conseguia mais garantir as minhas notas 10, 9, meio, 10, com o meu ritmo de trabalho. Eu aprendi a preparar pesca, cola. Parecia bula de remédio. De tão pequena a letra. Só eu fiz isso aqui, vocês não fizeram. Tá certo? Camila, por que você diz isso aqui? Porque isso é caráter, isso é mentira. Para sustentar um juramento de uma mulher que não ia ser repreendida por ninguém. Que eu disse que ninguém nunca mais ia segurar a minha mulher que dizer que eu era qualquer coisa. Que eu não fosse. Eu disse assim, eu vou mostrar quem eu sou. Nem que isso me faça mentir, errar, colar, manipular, jogar, seduzir, enrolar. E o que é que você tem feito para sustentar os seus juramentos de errado? O que é que você tem relativizado o que é certo e o que é errado? O que é que você tem relativizado de mentira? Dizendo, ah, isso não é mentira. É mentirinha, mentirinha, mentirona. É tudo diferente. O orgulho fez isso com a minha vida. E o que é que ele está fazendo com a sua? Competia exageradamente com todos e com todos. Principalmente com o Paulo. Pense no ser humano competitivo eu era. Gente, enquanto eu falo com você, assim, eu queria muito que vocês estivessem dentro do meu coração. Porque é uma sensação de gratidão a Deus tão grande. Porque toda a vida que eu olho isso, eu vejo o quanto eu sou livre disso hoje. E por que eu digo que eu sou livre? Só para você saber que tem um caminho. Que tem uma jornada, que tem um processo. Camila, você é livre do orgulho? Não. E desiste orgulho em você? Sim. A única diferença é que ele não me engana mais. Eu sei bem direitinho na hora que ele fala no meu ouvido. Na hora que é ele que fala por mim no meu coração. Na hora que ele faz eu agir uma coisa errada. E por eu saber que é ele, naquele momento eu me arrependo, eu peço perdão. Eu peço perdão a Deus, eu dobro meu gelo, eu não quero nem saber onde eu esteja. Eu peço perdão ao meu pai, ao meu filho, a quem quer que seja. Ele não me engana mais porque ele agora é controlado pelo meu entendimento, pela existência. Então o meu objetivo hoje é que você reconheça o quanto o orgulho ainda existe na sua vida. Para que ele pare de te dominar. Para que você assuma o controle. Ele vai continuar exigindo, existindo. Mas não é mais ele que controla. Ele te faz errar, mas você se arrepende. Ele te faz mudar e você vai lá e faz diferente. Você diz, epa, 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 não é mais você que domina o jogo aqui. Vocês estão entendendo? Então não é que você vai arrancar ele e ele vai embora completamente. Seu caráter vai sendo transformado e ele vai perdendo força. Cada vez mais força. Mas agora você sabe qual é o meu, como é que ele joga. Qual é o jogo sujo dele. E na hora que ele bota as garrinhas de fora, você mostra quem é que manda.